Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar como funciona, como usar, o que que é os tokens do Snapchat. Lembrando também que aqui no canal tem uma playlist chamada Snapchat, que é desde quando o Snapchat surgiu, gente. Eu faço vídeo sobre o Snapchat desde quando ele surgiu, tem muitos vídeos. E se você estiver com algum problema no Snapchat, provavelmente já tem vídeo com uma solução. Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição. E se por acaso você não encontrar a solução para o seu problema, comenta aqui nesse vídeo que eu posso te ajudar. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um Pix de R$1.000,00 e o segundo um vale-compras de R$500,00 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500,00. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil. Basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100. E quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Para que não fique nenhuma dúvida, vou entrar com vocês dentro do aplicativo. E lá vou explicar o que são os tokens, como funciona e como usar. Aqui no aplicativo do Snapchat, clica aqui. Em seguida, você sobe a tela lá embaixo. Sobe. Aí vai estar aqui, meus tokens. Você vai e clica. Damos-te as boas-vindas à loja de tokens do Snapchat. Experimenta enviar um presente à tua estrela. Que no caso, eu acho que são um tipo famosos que usam o Snapchat. Do Snapchat favorita. E também fala aqui que se você clicar em OK, você concorda com os termos e condições. Aí você dá uma olhada aqui nesses termos e condições e depois dá aqui o OK. Ou então clica aqui em Talvez Depois. Meus tokens. Logo aqui em cima vai aparecer a quantidade que você tem de tokens. No meu caso, tá zerado. E é aqui pra você comprar tokens. Tem como você comprar 80, 250, 500 e 1.100. Aí varia aqui os preços. Como vocês podem ver, aqui aparece o preço de cada um. Porém, antes da gente partir para o principal que é comprar os tokens, vou falar um pouquinho pra vocês mais sobre eles. No caso, clicando aqui em cima nas três bolinhas, aparece aqui o que são os tokens do Snapchat. Vamos clicar. E é bem pequeno aqui o artigo que aparece falando sobre o que são os tokens. Vamos lá. Os tokens no Snapchat podem ser comprados dentro do próprio aplicativo do Snapchat. No Snapchat, os tokens podem ser resgatados e enviados como presentes a criadores. Que no caso, criadores de conteúdo aqui do Snapchat. Por exemplo, eu acredito que eu posso receber tokens, como eu também posso enviar tokens. Eu não sei se tá tipo delimitado. Por exemplo, eu sou criadora de conteúdo do Snapchat. Eu, como criadora, acredito que eu posso receber os tokens, ok? Só que uma pessoa que não é criadora de conteúdo do Snapchat, eu digo assim, não diretamente, que deve ter algumas classificações. Tipo, de quem é criador com mais visualizações e tudo, e quem não é que tem pouca visualização e tal. Eu só posto também para os amigos e é isso. Você pode receber também. Aqui, eles não informam isso, tá? Não informam se tem um parâmetro de quem exatamente pode receber ou quem não pode receber, tá? Não tem. Só diz aqui que pode ser enviado e resgatado para os criadores. E também fala aqui que é possível resgatar para produtos digitais dentro do próprio aplicativo. É que o Snap oferece alguns produtos e tal que você pode estar comprando usando os seus tokens. Se você descer um pouquinho mais aqui para baixo, vai ter aqui artigos relacionados. Logo de primeira aqui, aparece como posso usar os tokens nas lentes. Que é justamente o mais lentes que são compradas. E aí você vai e compra essas lentes usando os seus tokens. E o outro artigo que fala sobre é caso você tenha problema na hora de comprar os tokens. Que é esse daqui. Quando você está com algum problema para comprar os tokens, ele te indica esse arquivo aqui. Quer dizer, arquivo não. Artigo. Ok? Agora um outro assunto sobre os tokens, que é como posso usar os tokens nas lentes. Então, eles falam aqui que algumas lentes têm produtos digitais e outras experiências divertidas que você pode desbloquear usando os tokens. E é muito fácil, mas se você clicar em desbloquear e se você tiver token suficiente, vai desbloquear. Ou se não, você tem que comprar o token caso queira usar aquela lente com aquela experiência e tudo mais. Tá certo? Então, por enquanto, é só esses artigos aqui que tem falando sobre os tokens do Snapchat. Ok, pessoal. Voltamos para cá. E eu vou clicar aqui em cima desse 80 para comprar esses 80 tokens. E é aquilo que eu falei para vocês. Vai usar o cartão de crédito que já está salvo no seu celular. Se você não tiver nenhum, vai aparecer para você adicionar. E é pelo Google, tá, gente? É pela Play Store. Então, é seguro sim adicionar o cartão aqui. Ou então, você pode adicionar um cartão virtual que também serve. Tá certo? E a compra é feita na hora, tá? Aqui no meu já aparece esse meu cartão aqui, mas se você não tiver convidado, vai ter que adicionar. E se você clicar aqui em comprar com um clique, você aceita todos os termos e condições e nananã. E caso você precise alterar aqui o cartão de crédito, é só você clicar em cima. E aqui você consegue ou adicionar outra forma de pagamento, ou outro cartão de crédito, enfim. Tem a primeira opção logo que aparece aqui. Adicionar cartão de crédito. Também tem adicionar PicPay, adicionar Mercado Pago, adicionar Paypal. Ou adicionar, aliás, resgatar código, que é aqueles códigos promocionais e tal. Ou então, você pode também comprar aqui saldo no Google Play, tá? Aqui no meu caso tá zerado. Mas aí, se você tiver essa opção, tudo bem. Ou se não, você tem que adicionar aqui um novo cartão, enfim. E clicando aqui, você já faz a compra automaticamente. Eu andei olhando aqui pelo Snap pra ver se aparece alguma coisa de eu enviar tokens e tal. Não apareceu nada. Eu não sei se só aparece o botão de enviar tokens quando você tem tokens para enviar. Porque aqui no meu caso tá zerado, como vocês podem ver. Então, eu não sei se esse botão de enviar tokens só aparece quando você tem tokens para enviar. Tá? Aqui no meu caso, como não tem nenhum, pode ser que o botão não apareça por isso. E também, vamos lembrar que o Snapchat é mais famoso nos Estados Unidos. Então, pode ser que eles estejam testando nos Estados Unidos. E agora que eles estão trazendo para o Brasil. E aí, estão esperando a ferramenta se desenvolver mais lá. Pra ver se vale a pena ou não continuar. Então, vamos seguindo. E por enquanto, essas informações que eu tenho pra passar pra vocês sobre os tokens. Eu fui atrás pra saber mais. E os tokens eram principalmente usados para comprar ferramentas nos jogos do Snapchat. Porém, agora estão com essa nova função de enviar presentes. E pesquisando, pesquisando no YouTube, eu encontrei o vídeo dessa moça aqui. Desse vídeo aqui. Que mostra um pouco mais sobre como enviar tokens no Snapchat. Vou mostrar pra vocês. Na aba de meus tokens no Snapchat dela, aparece desse jeito aqui. Aparece esse negócio aqui, ó. Esse negócio a mais. Que não tem no nosso. Ou, por exemplo, não tem no meu. Não sei se no de vocês vai ter, mas no meu não tem. E na prática, funciona assim. Tem o Snapchat da pessoa. Você clica pra enviar a mensagem. Bem aqui do lado tem esse negocinho. E aqui já aparece os GIF com as moedinhas pra você comprar ou enviar, caso você já tenha direto. Mas se não tiver, tem que comprar, no caso, né? Então, o vídeo foi esse. Faz um comentário. Se inscreve no canal. Deixa o like. Participa do sorteio. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Um big beijo.